A Sandy está de disco novo, já foi lançado e a gente acompanhou as gravações. Agora a gente está aqui no estúdio para conversar com ela e saber mais detalhes sobre esse segundo trabalho da carreira solo. Sim, é o nome do disco. Vamos lá. Hoje já é quinta-feira E eu já tenho quase trinta Mais um filho, então. Segundo disco solo da tua carreira. A gente conversou três anos atrás, quando você tinha lançado o primeiro, e agora você está a lança do Sim, que, assim, eu ouvi e achei completamente diferente do seu trabalho anterior. Achei ele mais extrovertido, né? Mais divertido mesmo. Mais pra fora. O que você pode falar sobre esse disco? É que eu posso dizer que, assim, acho que a diferença é notável e ela tem um motivo. Eu acho que, assim, como eu faço um trabalho autoral, eu componho as minhas músicas, quase todas elas, pelo menos, nesse disco, só uma não é minha, e no outro todas são, eu componho muito sobre os meus sentimentos, muito sobre o que eu estou vivendo, o que eu estou pensando, os meus conflitos internos, os meus pensamentos, minhas angústias e alegrias. Na época do manuscrito, eu estava me encontrando, eu estava ainda a caminho de descobrir quem eu era como artista solo, descobrindo qual era a minha parada naquele momento, assim, o que ia ser da minha carreira, da minha vida, depois de 17 anos, cantando em dupla com o meu irmão, sabe? Eu tinha acabado de casar, minha vida tinha mudado completamente. E agora eu estou nesse momento mais maduro da carreira, eu acho, que eu já me encontrei, eu encontrei o meu estilo, eu encontrei quem eu sou como pessoa e como artista, assim, sabe? Sou jovem pra ser velha, e velha pra ser jovem. Conta mais o disco, eu sei que ele tem várias parcerias, ele tem a produção do Lucas também, como no anterior. Como é que é essa parceria profissional de vocês? Já está uma coisa intuitiva que um pensa e o outro faz, ou vocês conversam muito? A gente já está numa fase, assim, de trabalhar de uma maneira mais intuitiva mesmo. O Lucas, ele sabe muito quem eu sou como artista, qual é o meu estilo, o que eu gosto de ouvir, de fazer, de tocar, de cantar. Então, quando ele compõe comigo, ele automaticamente incorpora a minha personalidade artística, assim, sabe? Bom, eu sei que sim, é uma faixa do disco, mas pra você, qual que é o poder dessa palavra? Nossa, essa palavra é muito simbólica, né? Muito significativa, assim. Eu escolhi sim, porque é um nome forte, eu acho, e eu acho que o que ela transmite, o recado dela ali, é muito importante. É uma música que fala de você encarar a vida de frente, de dizer sim pras coisas, sim pro mundo, e pro inexplicável, e tudo que vier ao seu encontro, porque você tem que viver as coisas, você não pode se fechar pras coisas, senão você nunca vai poder saborear o que as coisas possam trazer de bom pra você, sabe? Eu compus com o meu irmão e com o Lucas, essa é uma parceria também que se repetiu, no disco Manoscrito eu tinha mais músicas em parceria com o meu irmão, nesse disco só tem essa, mas eu achei que foi uma música que ficou muito importante no disco, até virou o nome dele, né? E o nome do show também. Você sente que você tá amadurecendo com os seus fãs, ou os seus fãs tão amadurecendo com você? Ai, que legal. Eu acho que os dois, né? Mas eu sinto muito esse crescimento conjunto, assim, meu com os meus fãs, eu acho que eles estão acompanhando o meu trabalho, tem aqueles que escolheram ficar, permanecer meus fãs, e os que escolheram partir pra outra, porque não se identificaram muito com esse trabalho. E eu acho ótimo, acho que tem que consumir meu trabalho, ser meu público, ir aos meus shows, quem realmente se identifica, quem ouve o disco e sente alguma coisa ouvindo aquilo. Não adianta você se forçar a ser fã de alguma coisa que não tá dizendo nada pra você, né? Tem que vir de dentro também, eu acho. É muito legal de ver essa fidelidade, essa ligação forte que eles têm mesmo com o trabalho. Isso é impagável, né? É incrível. Bom, Sérgio, então manda um recadinho pros seus fãs que estão te vendo. Bom, primeiro eu queria agradecer o carinho de todos e pedir pro pessoal acompanhar de perto, entrar no meu site, lá tem minha agenda de shows, que tá sempre atualizada, e tem os links pra todas as redes sociais onde eu tô presente. E eu tô em praticamente todas, vai? Acessem e fiquem por dentro, tá bom? Porque eu tô aí. Já é quase meia-noite Quase sexta-feira e me falta tanto ainda